Cuide-se por favor Temos muita vida pra viver depois Por exemplo, isso não é um poema Quando eu sair daqui só quero te beijar E não sou tampouco um beija-flor Pra pousar meus lábios por aí Mas quero ver e viver O que ainda está por vir Hibernar como ursos Até o fim da solene deste longo inverno E florescer a primavera No jardim que você prometeu Te levar, pegar na sua mão Colher a flor que o nosso amor plantou Siga esperto, fique vivo Pro que ainda está por vir Borboletas e panelas Cantores e sacadas literárias Choveiros e terreiros Poetas do amanhecer Escorraçando Escorraçando os fascistas Por exemplo, isso não é um poema Quando eu sair daqui só quero te beijar E não sou tampouco um beija-flor Pra pousar meus lábios Meus lábios por aí E não sou tampouco um beija-flor E não sou tampouco um beija-flor E não sou tampouco um beija-flor O que eu sei? Obrigado.